Deixa eu voltar com a Jaqueline, pra saber se a Jaqueline já encontrou alguma coisa pra comer, 0800 pra nós. Ah não, gente, olha lá que gracinha, tá atendendo os fãs. Jaque, eu vi que você chegou no melhor lugar, inclusive, tô vendo aí do seu lado muita comida e até aquela banquinha de sorvete que eu encontrei lá em Trindades. Que que é isso aí, minha filha? Tô no paraíso, chamada parecida é show. E claro, né, se tem rodeio, fecha pecuária, tem que ter esse pastel. É o pastel do senhor? Quem é o pastel aí? É de quem que é? Quanto tá o pastel? Fala aqui comigo, gente, vem cá. Tá quanto? 15 reais. O que que é que a pessoa tem direito aqui? É só pedir, qualquer um desse sabor aqui, tá aí, a vontade aí, servir saladinha, maionese, ketchup. Aí, ó. E vamos, vamos, meu filho. Como é que é? 15, rapaz. Vamos que vamos, vem pra pecuária. Tá no clima aí da pecuária. Sim, bora, bora. Ô Jaqueline, qual que é o que mais sai? Olha aqui, o que que é isso aqui? Não, qual que é o pastel que mais sai? Como é que é, Fred? Me ensina aqui, Fred, como é que é? Qual é o pastel que mais sai aí? Aí, ó. Isso. Então esses aqui é só de enfeite? Aí, não, esse ali é só modelo. Naquele jeito. Jaqueline, tem muita banquinha que começa a sair aí, né, no Aparecida Show? Tem. Vai fritando aí que agora eu volto. Vou mostrar pra vocês aqui o negócio. Mais pastel da mesma espécie. E aí, vem cá conversar com a gente. O que que é isso aqui? Meu Deus. Isso aqui é arroz, feijão. Arroz, feijão, tropeiro. Já vai com espetinho e vinagreta. Tá quanto? É, 25 completo. 25 reais. Ô Jaque. E aí, cadê? Manda um abraço pro Fred. Abraço, Fred. Manda na Record. Como é que é ela, Jaque? Como é que é o nome dela? Como que é o nome dela, Jaqueline? Já vi aqui. Como é que é seu nome? Érica Cristina de Oliveira. É, tá na Record. Faz cotinha aí, pessoal de cá. Ô Jaque, faz... Pede pra ela preparar uma jantinha, Jaque. Pede pra ela preparar uma jantinha também, pra nós. Uma jantinha. O Michael te ajuda a comer. O Fred falou pra você preparar uma jantinha pra gente. Que o Fred tá ao vivo. E ele... Como ele não tá... Como ele não tá aqui pra pedir, ele pediu pra você dar pra nós, entendeu? É. Pode ser, pode ser. Faz uma jantinha aí, faz uma jantinha pra nós. Agora é o seguinte, hoje é o segundo de... Hoje é o... Enquanto eles tão fazendo ali, vale lembrar que hoje é o segundo dia do rodeio. E eu já vi o Enoque aqui, narrador, mais de 10 anos de estrada. Tá no auge, vai abrir o rodeio hoje? Graças a Deus. Aquele boa noite pra você. O Fred já tá com fome essa hora, Fred? Não, ele fica mandando eu pedir, golpe dona. Não tô acreditando, Fred. Fred, não faça uma treineira dele. Frederica é terrível, tem um olho junto. E vem cá, dá um versinho pra nós aí. Ai, o que que é isso agora, Jaqueline? Na Recó, ao vivo? Ao vivo. Brasil e o mundo? Ihu! Aí eu chego dizendo que água boa vem da mina, água pouca tem no deserto. A partir de agora, quem fala é o locutor Enoque Neto, dizendo que a pinga que o Goiano bebe no Alambique, que ela curtiu ao vivo no Cidade Alerta com o Grande Fred é simplesmente o mais top do Brasil. Ai, eu também quero, posso fazer um bagulho? Vai, já. Gostei. Eu fui na lá, rodeio e disse na arena, perdi a chave de casa, minha filé desapareceu. A delegada daqui é corna, fema daqui sou eu. Ai, galera. A delegada entrou na arena, pegou na minha camisa e disse, repete, Jaqueline Mendonça. Eu repeti, achei a chave de casa, meu filé apareceu. A delegada daqui é fema, corna daqui sou eu. Ô, o que é isso? Ó, o povo batendo palco, Fred. Ô, Jaque, o pessoal gostou. Ô, Jaque, deixa eu ver. Deu uma vaga pra mim lá hoje? Oh, my God. Perdi, depois de me dar vaga. Tem só a comissão organizadora do Aparecida e Show, não tá assistindo, não. Senão a Jaqueline não vai culpar meu lugar. Não, eu quero, eu quero, eu quero narrar rodeio, me ajuda, quero entrar na onda. Você já tá convocada pra narrar cinco primeiras montarias. Pronto, ô, Jaque, faz o seguinte. Ô, Fred, eu vou falar pra você, já arrumei um trampo pra madrugada. Isso, deixa eu falar pra vocês. Não sei o que vocês deram pra ela, mas hoje ela tá no doze. Já consegui um pastel e uma jantinha, né? Espera aí, o jantinha, o pastel. Aí, ó, vai lá ver o pastel. Daqui a pouco eu volto com ela. Não, pera, segura. Aí, cadê? Olha lá, pera aí. Abre pra mim, Jair, pra não ficar coisado. Aí, tirou o pastel. Na hora do pastel, tirou o pastel. Yuri, eu vou te matar, Yuri. Eu quero saber desse pastel depois.